Agora tira essa polêmica, que a gente vai falar de coisa boa, que é bonito de ver, né, uma apresentação de dança. Pois agora, quando a gente fala de uma coreografia toda trabalhada e ainda inspirada no estudo do corpo, aí a gente fica mais ainda admirado. Priscila Pires está agora ao vivo na Sala do Coro do TCA, porque hoje tem espetáculo de dança por aí. Não é isso, Priscila? Seja muito bem-vinda. Acompanhei as suas férias lá em Gramado, né? Depois você me dá o chocolate que você trouxe pra mim. E eu quero saber desse espetáculo de dança aí. Boa tarde pra você. Oi, Alex. Muito boa tarde pra você e pra todos que estão acompanhando o Universo. Eu não sabia dessa viagem não, né? Mas já que você está dizendo, vamos voltar pra nossa pauta aqui. É o espetáculo Ancestralidade em Movimento, viu? Que faz parte aí também. Tem os alunos, né, de dança da Ufiba, da dança contemporânea da Ufiba. E tem como ponto de partida, Alex, esse espetáculo, uma pesquisa realizada pela professora e coreógrafa Edileuza Santos. Edileuza, conte pra gente aí um pouquinho sobre esse espetáculo. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Ancestralidade em Movimento é um espetáculo do grupo de dança contemporânea da Escola de Dança da Ufiba. Os dançarinos são alunos da Escola de Dança, os músicos também são da Escola de Dança e eu também sou da Escola de Dança. Falar de Ancestralidade em Movimento é falar da nossa cultura negra. Eu estou falando da dança negra, da ancestralidade negra. Então, essa ancestralidade negra, diante desse universo, né, da cultura africana na Bahia, a gente tem como ponto, né, de partida o candomblé. É a nossa referência. Além de ser a nossa referência, São meus estudos que eu falo sobre o corpo tambor, uma dança de expressão negra. Então, o que é esse corpo tambor? Esse corpo tambor é esse corpo que está conectado com os orixás. Cada parte do corpo está relacionada ao orixá. Por exemplo, entradas e saídas ao orixá Exu, a cabeça e os seios a Iemanjá. O corpo como um todo, a parte frontal, está relacionada ao futuro. Atrás, a ancestralidade. O lado direito, a energia masculina e do lado esquerdo, a energia feminina. Então, tudo isso junto com a poética que existe no candomblé da gente aqui na Bahia. A gente já consegue perceber um pouquinho aqui, né, nesse ensaio, uma performance aqui. Deixa eu rapidinho falar aqui com o Gilberto também, de Lasas. Vou pedir só licencinha rápido pra você, que ele é responsável pela parte musical. Me perdoe que aqui é Lucas, deixa eu correr pra cá. Troquei tudo aqui pela parte musical, né, Gilberto? Oi, tudo bem? Um prazer estar falando com você, com todos os espectadores. Muito bom pra gente estar aqui no espetáculo. A gente vai trabalhar sempre em uma linguagem que mexe muito com as nossas memórias, né, com as nossas memórias ancestrais. E a questão da ideia do movimento, o movimento ancestral, ele tem a ver com os nossos ancestrais que vieram e que permaneceram construindo esse país. Então, a gente continua em movimento. Então, o movimento é aquele movimento do passado, mas esse movimento presente também, que a gente faz hoje. Então, o espetáculo do ponto de vista musical, ele vai se fundindo também com várias linguagens contemporâneas da música e até linguagens ibéricas, como, por exemplo, a gente tem o contrabaixo acústico, a gente tem programações, a gente tem várias coisas do ponto de vista que são contemporâneas musicalmente falando também. Obrigada, Vigilberto. Eu vou aproveitar aqui a de Leuza, né, e convida a galera que está em casa pra vir assistir. Está em cartaz a partir de hoje até o dia 23 de agosto, sempre às 20 horas, né? Isso. Estamos aqui na Sala do Coro, 20, 21, 22 e 23 de agosto, às 20 horas. Ingressos à venda da bilheteria. Então, eu convido você, pense, reflita, qual é a sua ancestralidade? Vem conosco, vem assistir esse espetáculo aqui de dança negra. Obrigada pela participação, Vigilberto. Vale a pena conferir, viu? Alex, dá pra perceber que o espetáculo está maravilhoso. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigado, Priscila. É isso aí, espetáculo maravilhoso, tá? Uma boa dica aí pra família, né?